Galera, como ontem eu prometi pra vocês, hoje o vídeo vai ser bem grande de midas do ferro velho, beleza? Já pega uma picotoquinha, já pega uma coca, porque hoje a gente vai restaurar aqui um motor V10 aqui da Huracan e eu tenho 19 mil pra acabar ela. Acho que não vai dar esse dinheiro, então a gente vai lá no ferro velho também buscar algumas peças, né? Porque querendo ou não, você está no midas do ferro velho aqui no canal Microsoft já deixa seu joinha, te inscreve no canal e como semana passada eu fiquei internado, eu falei no vídeo e ficou muitos dias sem midas, essa semana vai ser todo dia um midas pra vocês até sexta-feira, tá? Até sexta-feira, depois volta um dia sim, um dia não de novo. Então deixa o joinha pra ajudar e vambora pro vídeo. Coloca aí rapaziada, hashtag semana midas, beleza? Hashtag semana midas, todo dia 8 e 15 da noite um midas saindo pra vocês fresquinho, até sexta-feira. Depois vai um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não de novo aí pra gente voltar ao normal. Show de bola? Já estamos aqui, né mano? 19.930 que nós temos eu acho que eu vou pegar esse dinheiro todo pra restaurar as peças ali do nosso motor porque querendo ou não, temos um V10 aqui, ó. Eita, completíssimo, completíssimo. Eu acho que eu vou conseguir restaurar ele todo. Então regaça o joinha aí e vamos restaurar esse motor, meu parceiro. Vambora. E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não tinha visto o filtro. Mano, motor de poste, mano. Tava dando uma olhada naquela embreagem ali de poste. Eu não sei. Eu não me recordo com a tampa, se a tampa tá escrito poste. Ah, tá sim aqui. O motor todo é de poste, mano. Vamos tentar recuperar essas peças aqui. Pra ver se a gente vai conseguir consertar todas, né? Porque é muito importante a gente conseguir consertar todas. Porque eu não tenho dinheiro pra ficar gastando não, meu parceiro. A coisa tá séria. É, galera. Eu acho que eu consegui todas as peças que davam. Eu consegui recuperar todas. Eu vou vender as peças que não tiverem 100%. Eita, esses pistão com biela aqui eu não consigo arrumar eles. Não, mano. Seria tão bom. É, aqui não. É, mano. Eu acho que tudo que dava pra arrumar, eu arrumei. Pistões. Tudo que não tiver 99%, estou vendendo. Isso. Nossa, tem um jogo de roda maneirão aqui. Tô vendendo também. Isso. É, eu tô vendendo tudo. Eu preciso de dinheiro, meu parceiro. Aê. Eu tô com a braça da suspensão aqui. Eu tô com uns trens aqui que eu nem uso, mano. Vocês acreditam em um negócio desse? Ó, o restante é que essas rodas também... Eu vou vender. Tem uns para-brisa da BM aqui até agora, mano. Vocês acreditam? Olha. Beleza. Bomba de combustível. Eu não vou colocar mais potente porque nós estamos bem a continha, sabe, mano? Bem a continha. Eu nem sei se esses 22 mil vai dar pra gente recuperar o carro inteiro. Mas é isso. Vou colocar aqui já, ó. Blocão de motor. Hum. Vira-brequim. Zero quilômetro. Adoro. Pera aí. É, pistão com biela. Eu acho que eu vendi todos os pistões. Pera aí. Eu vou ver se eu... É, eu vendi todos os pistões. Então, vamos comprar aqui uns pistãozão. Maneiro. Isso. São 10, né, mano? 10 pistões. Só de pistão já vai quase mil conto. É, parceiro. Tem um jogo de segmento ainda. Aqui, ó. Jogo de segmento. Vamos ter que comprar também mais uns 10. Que é muito importante. Isso. Será que eu consegui restaurar as capas de biela todas? Ah, tem bastante capa de biela aqui, ó. Suporte. Tem todos os suportes aqui também. Isso é muito importante. Suporte do vira-brequim. Mano, acho que esse carro vai ficar muito bom. Muito bom. Muito bom mesmo. Vou montar aqui, mano. Já volto, tá? Deixa o joinha, mano. Pra dar uma agradada de nós aí. Eu tô ligado que a mão não cai. Aham. Vai cair se você não deixar. Aham. Toma. Receba. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 Essa parte aqui, ó Bacana Eu nem mexi com o SCU Nem mexi com nada Aqui, né, mano? Ó, tem as caixas de fuzil Aqui, ó Nossa caixa de fuzil Tá toda batalhada Colocar a caixa de fuzil Novo, a gente, mano No último episódio, se vocês não viram A gente pegou Os para-choques desse carro tá 4 mil Tá ligado? 5 mil cada para-choque Então assim Vai doer, porque nós temos que colocar pneu Ainda, nós temos que colocar a roda Eu não quero botar uma roda feia Quero botar uma roda bonita Se eu não botar a original que tá aqui Que eu acho bem interessante Vamos ver se eu consigo restaurar Alguma coisa que eu peguei aqui O cílio serve o freio E a caixa de fuzil A única coisa que eu consigo restaurar de tudo que eu peguei aqui É, tá vendo? A gente tá fazendo esse dinheiro render, meu parceiro Aí, ó Vai, receba Ah, tem a bateria também Vou botar a bateria aqui, ó Sou besta Já tem a bateria ali já também E aí é menos 200 conto Bateria Aí Ó, vou colocar Eu tenho que comprar Peraí, deixa eu apagar essa lista E eu vou fazer uma lista da loja aqui, ó Vou fazer dos reservatórios Vou fazer a lista só dos reservatórios primeiro Isso Leva o freio Já tá zero aqui Bacana Vamos aqui, ó Reservatório Esse Esse é o reservatório de fluido de direção hidráulica E o de refrigeração Que vai pros radiador Microsoft também é cultura, meu parceiro Se você quiser aprender mecânica É, eu vou tá deixando a rasta pra cima Consultoria, Microsoft Mentira Só level 45 no carro mecânico Você me respeita Eu sei que você pensou bobagem aí Você me respeita, rapaz Eu sou level 45 no carro mecânico Tem que respeitar É ou não é, rapaziada? É isso aí Hashtag respeito É, homem Bacana É Beleza Colocamos aqui a parte toda Deixa eu ver se a bateria já tá no 100% Ó Já deu carga total Esse negócio meu aqui, irmão Ele é sinistrão Ele é tipo Ó lá É 10 minutos 100% de carga É Aqui é Power Charge Turbo Ai, ai Power Charge Turbo Será que eu tenho esse interculeiro aqui, mano? Deixa eu colocar ele Eu acho que eu restaurei esse interculeiro aqui, meu parceiro Deixa eu dar uma resta... Aí, ó Tanque de combustível Não tem, mas também não pode ter tudo nessa vida, né? Aí Pronto Tanque de combustível Beleza Colocamos aqui Oi Tá faltando uma barra de direção aqui É isso mesmo que eu vi? Aí sim O carro sem barra de direção Estabilizador Ele vai pra onde é que ele quiser É, ué Isso aqui é quase... É porque eu instalei um... Um circuito de controle remoto, entendeu, gente? Aí o carro vai pra onde é que ele quer Eu não sei nem o que é que eu... Nossa, Buggy Que futum foi esse que você... Mano... Estardinha no meu nariz Que nojo Nossa senhora Só feijão Que feijão, meu filho É só a ração É... Sabe quando você passa naqueles... Naqueles lugares que fabrica ração Que hoje chega a Ard Aí o Buggy ainda deu uma incrementada Gente, desculpa Eu tive que parar Do teu jeito, não Beleza Pai, amor Não pega o cheirinho lá, amor Não dá, não Perdi a casa Aí Vai, vai Dá o Buggy aí pra ser de presente Aí Nossa, que cheirinho gostoso esse negócio Tom Aí, gente Agora ficou bom aqui o negócio Tá maluco? O Enxergardeu, meu parceiro Nossa Parei Imagina, rapaz Aí, beleza Eu perdi até o que eu tava fazendo Coloquei a barra de estabilizadora Vou meter na caixa de fusivona ali Moneira Pera aí Descer aqui Me tem uma caixa de fusivo Caramba, mano O trem pegou aqui, mano Você tá maluco E eu joguei na cara dele Ele não gosta de nada Que faz Aqui, ó Caixa de fusivo Agora eu vou limpar a lista Pra pegar só os fusivão Os Manerex Aí Toma, toma, toma Toma, toma Toma Toma, toma 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 Agora eu vou comprar tudo Dois desse Transmissor, velho Caro, mano Cinquenta conto Imagina Esse cara de transmissor Do carro Eu nem sei quantos que é esse aqui Pera aí Conversando fiado com seis É cinco mesmo Cinco desse, ó Deu de cinco conto Rapaz, só a caixa de fusivo Dá pra comprar Ô, moço Você acredita que ele perdeu de novo? Ah não, Bug Vai, ô, moço Chama o Bug aí Não dá não Ó, o Bug tá indo embora Vai lá, Bug Pronto Vai, leva lá Que não dá não Nossa senhora, mano Certeza que foi uma dessa Que insertou na Gazaki Tá maluco Tô brincando, viu gente Morreu muita gente Nessa parada aí Nós tão usando como brincadeira Não pode Perdoa, senhor É, tem que pedir perdão, né, mano Vamo lá Ó Uai Por que que o último ali Ficou vacanhado? Eu não comprei o de cem não, doido? Não comprei o de cem não Não, dez conto fusível, viado Imagina, mano Se o fusível do seu carro Fosse dez conto Cada um Dá pra comprar outro carro Só de fusível É isso aí Unidade de controle Deixa eu ver se eu Se eu tenho uma restauradinha Tem não Vou ter que comprar Uma zebinha aqui mesmo Vou comprar uma zeba Isso Cinco e cinquenta A zeba já é cara Imagina Aí, ó Mano Sabe por que que eu tô economizando Nessas paradas, gente? Porque nós temos para-choques Têm tudo pra fazer, hein Tá ligado? Então, assim Você já sabe que o negócio Vai ser pesado Deixa eu encher esse galão aqui Aí, beleza Vou colocar o outro Aí Enchi tudo Mentira Enchi tudo não Volta o motor também, né? Um golinho aqui Pro motor ficar Top Mano Esse carro aqui Vai ficar Finesse Vai ficar top Lindo, maravilhoso E bonito Vamos ver aqui Ixi Vazou um tiquinho ali Beleza Acho que não tem mais nada Pra mexer Só meter roda Nessa parada E deixar arder Não botei eixo aqui, não, é? Mano Eu não coloquei eixo aqui, velho Até que eu tava com a cabeça Aí Qual que é o naipe das rodas Desse bicho aqui? Eu dou uma olhada É a roda 17A Aro 2030 245 Beleza, mano Eu acho que eu sei o que eu vou fazer nesse negócio aqui Eu vou botar essa mesma roda Que eu achei ela muito bonita Cadê? Roda 17A A 18A A 17A Essa daqui Vou colocar essa mesmo 4 Aro 22 Eita Lascar Brincar de Hot Wheels agora Ou vou botar 21 Vamos botar 22 2 mil Sério? Sério que eu gastei 2 mil de roda? Deixa eu ver aqui Oi, dois mil, mano Onde é que eu tô com a cabeça, doido? Bom, vou botar um pneu baratinho aqui, né? Se não Ó, 2 Aro 22 245 Perfil 25 Tá 300 conto Aí, deu bom Agora eu vou comprar 2 Aro 22 305 Aro 23 Perfil 25 Aí, eu gastei mais de roda do que de pneu agora, ó Aí, sim Aí Se liga na cepa dos Wires honestão que vai ali Ah, moleque Vamos fazer uma config Ó, aí, ficou com os rodão, hein? Ficou com os rodão Ó, são o último pneuzinho, hein? Aí Bora colocar na nave Deixa eu ver É os 305 Que fica aqui Aí, meu parceiro Nossa Ficou bonito isso aqui, hein? Eita Tem um freio ali Eu acabei de ver que o ABS tava acalhado, velho Ah, mas deve dar restauro, relaxe Deve dar restauro Deixa eu ver aqui Nossa, eu vou ter que ir lá no compartimento Vou ter que ir do lado de cá Deixa eu ver Ah, tá Só tem que tirar do lado de cá É que tava invertido, eu não vi Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu dar restauro nesse negócio aqui Ó, um já Um já tá no jeito Mano, eu tenho 14 mil pra comprar os negócios pra ele, velho 14 conto de réis Vou já colocar as duas da frente aqui já Isso Ô, eu vou falar uma coisa pra você, viu? Não tô querendo vender isso aqui, não, mano Sério, não? E olha que eu nem terminei, mano Não tô afim de vender isso daqui, não Aí Maneirão Tá faltando uns filtros ali também, ó Vou colocar as bombas aqui Rodinha cara Será, mano? Que esse aqui já vai dar 6 dígitos? Apesar que os que nós já fizemos aí já deu 6 dígitos, né? Ou não? Não tô lembrando Ah, não Foi quase Nossa, eu tinha uns aqui Ah, não Uns acaiados Beleza Nossa senhora, meu parceiro Vocês da maluco, são? Deixa eu ver se tem alguma... Não comprei, não Pera aí que eu vou comprar agora Nossa, 3200, mano Só a traseira Sem farol Beleza Vamos ver esse aqui Mil conto Meu Deus, mano Nossa, tem um vidro ainda Nossa, um vidro é 1850 É, mano Falei que ia dar ruim Deixa eu ver aqui os dois farol traseiro Lanterna Vai Nossa, 450 Tá bom, hein Tá bom, hein 450 Beleza Esse aqui eu tenho Ai pai, que benção É, o do outro lado eu não tinha Nossa, 1750 Eu nem comprei as portas ainda Nossa senhora Dois conto Dois conto de porta É, mano Tá quase Tá quase pronto Eu quero fazer um negócio Eu quero fazer um negócio Pera aí Antes da gente ir lá aqui Agora eu vou ter que garimpar Não tem jeito É Eu achei que dava Eu achei que daria Meu Deus Eu não Não, a porta é dois mil Três mil Não funciona Não funciona Não funciona Hã? Já 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 vou Já vou É comprar logo aqui O interior Pera aí Esse banco Esse aqui Nossa, eu gastei Foi dinheiro Que eu queria ver se Nossa, tava ligando Entendeu? Aí Eu vou ver se tá ligando Tá ligando, papai Tá ligando Hã? Receba Hã? Tá ligando Agora tá sem farol Tá sem uns bagulhos Né? Ó, mas tá ligando Tá bonita Tá feia não Beleza Vamo lá no ferro, véi Vamo ver o que que nós tem pra hoje Aqui estamos Nossa, mano O carro que eu mais quero Acabou de aparecer aqui Olha Essa daqui é a aposta Do Ken Block, mano Rony Racing Que Deus o tenha Nossa, quanto que vale essa briga? Olha isso Completo Que coisa É a Rony É a Rony Pegasus Rony Pegasus Rony Pegasus Rony Pegasus Nossa, eu não tenho dinheiro pra comprar não Chuta, amor Quanto que é? No ferro, véi Só os pedaços Quatro mil? Dez mil Aumenta aí mais uma quebrada aí Vinte e dois mil Dois milhões e novecentos e cinquenta e seis Aí ela, dez mil Dez mil você não compra nem um pneu Caramba Caramba, mano Ó, a quarta temporada a gente pode tentar fazer esse carro, hein? O que vocês acham? Rony Pegasus É, ué É o Rony Pegasus Que carro que é esse aqui? Ó, tem um Aston Martin Tem um F-Pace aqui, mano Ó, tô do caindo uns pedaços Quanto tá valendo esse F-Pace? F-Pace não, F-Type Doze mil É, mano Mas nós não veio aqui Nós não veio aqui pra ver carro Mas, poxa, mano Só porque eu não tenho dinheiro apareceu Nunca apareceu esse carro pra mim Nunca Vamos lá Vamos pegar alguma coisa que é cara aqui, meus parceiros Que dá recuperação Bora Nossa senhora O problema é ter alguma coisa cara Opa Tem uma porta aqui Achei uma porta Da F-250 GT É muito importante Achei uma porta da F-250 GT Ué, pronto Acabou, meu Nossa, é F-250 GT Berliner É ela mesmo, mano O carro mais caro do mundo Eu tenho a porta dela Eu só não sei se eu vou conseguir vender ela inteira Deixa eu ver Olha Na primeira carimpada a gente achou uma porta de Ferrari Essas portas estavam sumidas, meu parceiro Que se você vesse, você falava assim Não Essas portas, as peças dela Estavam tudo sumidas, mano Não tinha uma peça aparecendo Deixa eu... Ó Nesses cantinhos assim, ó E costuma ter o ouro Nossa, só tem porcaria Tesla Cybertruck Tampa do Tesla Cybertruck Olha, tem uma... Mano, o carro nem saiu Nós já tem no ferro, velho Peça do Cybertruck Receba Toma Aí, já peguei Já peguei Se é um carro que nem saiu, deve prestar, né? Aí Nossa Senhora É um body kit do Lancer aqui, ó Vamos pegar Não, aqui, ó Ixi, rapaz Acho que não Já achei o ouro, mano Voltar a oficina Dois conto Vai salvar essas partes da berlineta Comprar a peça Comprei todas as peças Eita, mano E agora O que que nós... O que que iremos fazer? Não sei Não se sabe Tava até em roda Ó Eu tenho 770 A ideia, ó Se liga na ideia Eu vou reformar Os mais baratos 770 Aqui, ó 42 Do Cybertruck, ó Restaurei o do Cybertruck Vou restaurar esse aqui Beleza Esse aqui Eu não tenho dinheiro Para restauro Esse aqui Eu tenho dinheiro Para restauro Aí Restaurei Esses outros ali Eu não tenho Então o que que eu faço? Pego Os que eu já tenho E vendo Ó 475 Nossa 4 mil Lateral do Delorido De volta pro futuro Ai papai Receba Aí Agora O que que nós faz? Nós pegamos o mais barato Esse Ai Nossa Eu consertei de prima Esse aqui vai Vai arrancar uma grana Beleza Nossa senhora Tem mais um Pera aí 6500 Aquela porta E Falta a gente Restaurar essa parte aqui ó Da 79% Olha que Nossa Essa garimpada foi Sucesso Beleza 9 mil Conseguimos Voltamos A 14600 Uhum Essa Ô mano Foi rápida essa garimpada aqui Eu achei os bagulhos da berlineta que eu fiquei de cara Foi muito rápido É difícil aparecer ela Por isso que a gente Sabe Muito bom Muito bom Foi um sortudo hoje A sorte está com a gente E Deus também Vamos lá Papai do céu É O que nós vamos fazer aqui Ah Pegar as peças né Comprar as pecitas que dá Aqui 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 Pelo menos pegar um pedaço Que já Concluiu um pedaço né Parol 450 Capô Milão Nossa Para-brisa 1500 Vidro Quinhentão Retrovisor O retrovisor do bicho Já é meu carro Que tem na garagem Aqui ó Isso Nossa Tem um vidrinho aqui ó 350 Vidinho da carroceria Vai Aí Beleza Agora vamos completar do lado de cá Peraí que eu vou apagar a lista Para eu não comprar coisa que eu já comprei Porque nós não tenho dinheiro suficiente para ficar brincando com a vida Aí Aí 450 Mais um farol Para a lama Mano Nossa a porta 2000 e tanto Só Só desse carro sair daqui apresentável Eu já Eu já considero Um aluno Um sucesso Não 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 há itens para trabalhar Eu só estou conferindo Se eu compro um vidro desse aqui É 500 contamento de prejuízo E o retrovisor Poxa mano O carro está completinho mano Conseguimos completar o carangão Agora o que que eu vou fazer Está pronto mano Está pronto A Lamborghini Está pronta E tem os 6 mil na conta ainda Receba Tudo com Deus O dinheiro rende Parece que o dinheiro rende Ai velho Muito bom Beleza Vamos aqui Vamos limpar o interior Isso Limpar o interior daquele jeito né Ó Chuchu beleza Quem fala chuchu beleza hoje em dia Você fala chuchu beleza mano Quem Chuchu beleza A chuchu beleza É uma gíria de 1942 Antes de Cristo Aqui ó Beleza Estamos aí Bonitinho Limpamos Vamos mexer agora É Vamos colocar ali Para a gente Mexer Nossa senhora Vamos colocar aqui para a gente mexer Na nossa No nosso alinhamento aqui Deixar tudo alinhadinho Bonitinho Consegui colocar a Zaro 22 Que é o toque da Microsoft Customs né Os rodão da Hot Wheels E vamos aqui Agora na pintura Esse carro vai sair daqui completo meu parceiro Vai sair lindo Beleza Ó Temos aqui ó Eu queria a pintura da performante viu Se não fosse muito Será que nós temos aqui a pintura da performante Não temos Não temos Ah Quenta a cabeça não Nossa Ficou lindo Dessa cor Não sei vocês o que acharam Olha Ah mano Vai ser assim mesmo Eu amei o verdão Sério É difícil eu gostar de um verde num carro Mas ficou bonito Ó Você tá maluco Você teria não? Você aí Deixa aí nos comentários Você teria uma nave dessa? Hã? Vamos dar uma voltinha Bora Vamos dar uma voltinha Tá aqui meus queridos Opa Tá solcando Mano O composto de pneu que eu coloquei pra ela tá uma porcaria Serião Tá horrível Porque é pneu baratinho mano Pneu entendeu? Beleza mano É Quantos cavalos ela tinha original? 637 Como eu não mexi em nada no motor Não vou fazer dinamômetro Porque a gente sabe que é 637 Quantos Você acha que a gente vai ganhar nessa habilidade? Deixa eu tirar uma foto aqui primeiro Porque assim né mano Pra ficar de recordação Porque Vou ter que vender Eu não queria Sério mano Fiquei muito triste Eu só queria agradecer todo mundo A gente conseguiu uma huracã mano Montar uma huracã com 90 mil mano 90 mil Você tem noção? Olha que coisa linda E agora nós vamos nos despedir Quanto vocês acham que tá valendo? Chuta Não Eu quero ver você chutando Antes Não adianta pra adiantar o vídeo e falar É Eu tava certo Não Sério Quanto você acha que... Coloca aí nos comentários Quanto? Um Dois Três Tananã 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 Não isso não é casamento não Duzentos e quarenta mil conto Duzentos e quarenta mil conto Duzentos... Ganhamos Duzentos e sessenta e nove mil de lucro Caramba mano Vendendo né Pai Deus abençoe Pelo menos nós já tirou foto Tá bom Pois Duzentos e quarenta e seis mil nós temos agora E cês tá ligado que toda vez que termina um carro aqui a gente sempre faz outro né Então Vamos lá no ferro velho só pra galera que ficou até o final Vamos lá ver Já deixa o joinha você que acertou aí a quantidade o valor da Huracan Que agora nós vamos buscar um bichão Vamos lá A ideia agora é pegar dois carros O carro que iremos garimpar as peças E um carro pra gente continuar ganhando dinheiro Cês entenderam como é que funciona? Um carro pra gente garimpar as peças E um carro pra gente conseguir dinheiro Então vamos que vamos Temos aqui uma Mercedes Ó Mercedes antiga Deixa eu ver quanto que vale essa beldade Racing ainda Trezentos SL Dezesseis mil Isso dá pra fazer um dinheiro hein Isso aqui é raridade eu acho É difícil eu acho que é difícil achar ela aqui Maneira Vamos lá mais um anzoso olhado Não gosto muito de Mercedes não Desculpa 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 Fazer o que? A vida Temos aqui um Road to Road Não Também não me interessa Ó Aí meu parceiro Temos um furgãozão Mas também não é um carro pra gente Vim atrás das peças E aqui nós temos aqui Não consigo nem chegar perto Um Plymouth Road Running Temos um Nissan Nissanzinho 240Z eu acho Ou 180SX 1900 e pouquinho Tá vendo? Quando eu venho aqui com dinheiro Não tem um carro que presta mano Eu fico chateado com isso Nós temos um Mini Cooper aqui Ó rapaz Ó o cara Ó a mina bonita rapaz Tá bonita Nossa Eu tive uma ideia pra fazer um talentinho nela Quanto tá valendo? 4 mil só Eu gostei do que eu tô vendo aqui Nossa, eu planto ela no chão Tá, vamos dar mais uma aiada Olha, isso é um Lancer original? Fala que é o original É o original, mano É o original Um Lancer original Deixa eu ver quanto que tá valendo Sete contos Mano, eu quero carro pra ganhar dinheiro Nenhum desses carros aqui vão ser carros pra ganhar dinheiro Então Eu vou lá no ferro velho Eu vou lá no leilão Escolher os dois carros Tem que ser uma estrela Uma estrela os dois carros Cada um tem que ser uma estrela E eu vou escolher um pra peças de ferro velho Eu vou falar pra vocês qual vai ser o ferro Eu assim, doeu eu sair dali sem aquele é o caminho Mas a gente precisa seguir a série Mas doeu Eu já tava com ele na cabeça Como é que eu ia fazer papo pelo litro par Ó, carros uma estrela Vamos lá Nossa senhora, um milhão isso aqui Tá maluco Prime of Fury Uma estrela Eu só pego com uma estrela Uma estrela Roadrunner Rx7 Nossa mano, hoje eu vim aqui e não tem um carro com uma estrela Só tem um Prius velho ali E esses carros aqui estão todos completos Deixa eu dar uma olhada nesse Shelby 350 aqui Pera aí Eu só quero dar uma bicada Só pra ver como é que tá bonito Esse aqui deve estar bonito Ele tá inteiro Nossa Eu vou fazer o GT500 Dá pra fazer o GT500 a partir desse carro aqui Eu tenho quase certeza Nossa, tá bonito demais É o meu sonho de consumo isso aqui É de jeito que tá aí Alguém quiser me dar aí de presente de Natal Não liga não, viu? Ó, tem uma R8 aqui também Eu queria arrumar uma R8 dessa Vamos lá no leilão e voltar de novo aqui É galera, voltei aqui pro leilão daquele modelo pesadão E... Nossa, o que é que eu achei uma estrela aqui, Berg? Mas não... Ó, tem uma Land Rover aqui, ó Nossa senhora Land Rover, só o bagaço da laranja Eu tô quase pegando a Land Rover pra peça, hein, mano O que vocês acham? É um bora aqui A Land Rover tá uma estrela Forte Crawl Victoria Deixa eu dar uma olhada no Crawl Victoria que tá aqui Hum, nossa E era da polícia, mano Nossa, dá pra deixar esse Crawl Victoria maneirão, hein Hã? Dá pra deixar... Ó, Crawl Victoria é um dos que eu podia arrancar as peças Nossa, mano, aquela Mercedes que tava lá Ah, 300 SL, eu podia ter usado ela, hein Ela tava 12 mil, valia uma nota, ó Achei Achei nosso carro pra compra Pra trabalhar em cima Olha isso Não tinha achado esse carro até hoje Cybertruck no ferro velho Eu achei um Cybertruck no ferro velho Você tá de sacanagem Que sacanagem Aí eu voltei Aí eu voltei Era pra eu começar o leilão Eu voltei, eu não acredito Você gastou 500 reais a tudo? Ah! Que ex-bola Por que que toda vez que eu arrumo um carro raro Isso acontece comigo? É emoção Ah, mano, bolei Que sacanagem Não tinha achado esse... Ô, eu ia tirar a foto Apertei E fui embora Agora o Cybertruck que tá aqui é 3 estrelas Nossa! Achei a BMW Nossa, um Audi R8 Eu acho que eu vou levar os dois Eu acho que eu vou levar os dois Seríssimo que eu acho que eu vou levar os dois Achei... Mano, achei a BMW do Most Wanted Do ferro velho Galera Não quero saber quanto que essa BMW tá valendo Mas eu vou levar Não sei se a gente... Nossa, olha essa capa, mano Ixi, eu vou fazer um swap Eu vou tratar essa BMW com o maior carinho do mundo Do mundo Leilão Iniciar leilão 19 mil valor estimado Eu acho que ela fica um 100 conto, tá? Um 100 conto pra cima Pra cima Vamos lá, vamos lá Pô, mano, perdi o Cybertruck Mas achei a BMW Achei a BMW do Most Wanted De E46 M3 E46 É minha É minha É minha De mais ninguém De mais ninguém Ih, fio Tem 245 mil pra gastar ali Ótimo Ótimo Já tá com nós Já tá com nós Oficina Oficina Direto pra oficina Bacana O que mais temos de uma estrela aqui que dá pra gente trabalhar Agora O Audi R8 Vai ser o carro Você acha que o Audi R8 pode ser o carro do Nossa, ele tá distribuído É, esse aqui tá do jeito que eu quero O Audi R8 Vai ser o carro das peças Pode ser Uma estrela O Audi R8 vai ser o carro das peças O Audi R8 vai ser o carro das peças Rapaziada Vamos iniciar o leilão nele É um V10 Tem peça muito cara Liberte o Alck Depois que a gente completar esse carro Ele vai estar valendo uma nota Começamos então Audi R8 2013 Vai ser o carro Pra gente pegar E dar lance E achar as peças no ferro velho Qualquer peça de Audi R8 Temos que ficar com ela Tá bom? Independente de Se for boa Se for ruim É A ideia é finalizar ele todo no ferro velho Vamos ver se a gente consegue E já bota na ponta do lápis Ó Nós vamos gastar aqui ó Nossa Eu já vou gastar mais Nossa Ele tá saindo muito caro É porque o povo sabe Que ele vale uma nota Olha 31 mil 31 mil Beleza Oficina Peguei os dois mano Peguei os dois E perdi o Cybertruck Que eu tava querendo muito É muita sacanagem Beleza Estamos aqui Em casa Na nossa oficina Maravilhosa E eu vou deixar Vocês dois Escolherem Vocês escolherem Qual Dos dois Vai ser Pra pegar a peça ABM Ou Audi R8 Estamos com os dois carros aqui Maravilhosos Né Então assim Qual que a gente vai Restaurar toda No ferro velho Eu acho Que a R8 Seria melhor Só acho Porque eu acho Que as peças Dessa BM Aqui vão ser impossíveis De achar Só que vocês gostam Do impossível Né Mas aí Tá aí BM Zona Essa bicha Vai sair daqui Mano Um xodózinho E eu acho Mano Que Eu vou escolher Um desses dois Pra ficar aqui na garagem Sério Tô pensando aqui Deixa aí nos comentários O que vocês acham Beleza Vou ficando nessa Nesse vídeo Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo mais longo Pegaram a pipoca Né De boa Deixa o like Se inscreve no canal Mano E comenta bastante Pra gente Saber que vocês gostaram Beleza Valeu rapaziada Fui